Quanto que eu tenho de verba para esse negócio? Em quanto tempo eu vou ter que fazer? Em qual local eu vou ter que executar isso? Esse processo tem sustentabilidade? Isso está previsto? Ou seja, quando eu estabeleço, não somente uma preocupação com o projeto de fundação, estou pegando como exemplo, e a gente estabelece, relação inteligente, ou dos parâmetros estão extremamente claros, a consequência disso, e isso, o que acontece? Quando você vê e sobe isso para o sistema, e esse processo está extremamente, vamos dizer, detalhado para todos os níveis de entendimento, eu diria para vocês que o resultado começa a ser melhor. E a gente, de uma certa forma, por que a gente fez isso? Qual foi o grande motivo? É óbvio que vai ter um gargalho de engenheiro. E por que está dando um gargalho de engenheiro tão grande? Porque a gente está baseando muito nas operações do eu.